Opa! E aí amigos da Elite Clássico, aqui é o Esu e eu estou de volta com o Mega Man Legends Episódio 3. No vídeo passado eu provavelmente falei Mega Man Legends 2, mas eu quis dizer episódio número 2. Ok pessoal, não se esqueçam de ativar as legendas, já avisando para vocês aí de antemão. E vamos que vamos né meus amigos. Derrotamos então os piratas que estavam atazanando aqui e agora eles estão aprontando ao norte. Eu poderia explorar um pouco a ilha, mas eu vou direto ao assunto, porque eu já adianto muitas coisas fazendo isso né, porque depois eu não vou mais querer voltar aqui, provavelmente. Então vamos lá. Ei, aqui vem alguém de novo. Ele não parece um oficina. Ei, é aquele cara azul de novo. Nós o mostramos, como nós mostramos aquele oficina. Nós não vamos perder esse tempo. porque é bem mais fácil né. Muitos inimigos, só de você rodear, né, eles, é mais fácil de derrotar. Nem todos os inimigos se comportam assim, mas tanques e assim, pô, funciona muito bem essa estratégia. Eu acho que isso é uma coisa que é muito comum em Mega Man LEDs, no 1 e no 2, de ficar rodeando os inimigos. Ok, é que você tem que ficar com a sua mira, né, girando mais ou menos do mesmo jeito que... no mesmo ângulo que tá os inimigos. É algo um pouquinho complicado. Tem alguns inimigos aqui que eu não vou conseguir derrotar, como esse aqui, porque eu não consigo subir ali. Mas eu quero mexer nessa latinha de lixo aqui. Tem... 200 zenys, ok. Não, não mexe de novo não, não tem mais nada. Esse sem querer. Tá. Vou derrotar esse... Vou derrotar um pouquinho porém que ele vai atrapalhar. Agora, para subir nessas áreas aqui... Vamos... dar um pulo ali naquela subida. Muito bem. Muito bem. Tá, deve ter gente aí dentro. Os vendedores. O vendedor deve estar aí dentro. Com certeza vendendo alguma coisa. Eu não sei se eu entro para comprar alguma coisa. Eu estou com medo dos inimigos respawnarem. Elmo de segurança. Isso aqui é um item para a gente levar para a Rogue e ela produzir algo para a gente. Vamos ver o que você está vendendo. É o Fleck Jacket. Reduz o dano em um quarto, né? Isso aqui é tipo um colete para o Mega Man. Eu não tenho dinheiro para comprar isso. Ah, os inimigos respawnaram. Não tem problema. Você tecnicamente não precisa derrotar eles para avançar. Você tem que derrotar o líder. Está bem mais à frente. Mas eu gosto de derrotar eles para conseguir dinheiro, né? Ou... Não tem problema. É, não bate de frente com esses tentas, não. O pior que são dois. Eu não estou conseguindo... Mirar direito. E como eu estou jogando no teclado e não no controle, eu não consigo rodear no sentido horário. Não consigo rodear muito bem. Fazer isso aqui, atirando e mirando é meio complicado. Ok, bem para cá. Vou pegar esse cubo de energia, obrigado. Como vocês podem ver, a barra do Mega Man ali, de energia, ela está com meio pontinho de life faltando. Agora está total. Uma unidade de vida e meia unidade de vida. É como o jogo registra os danos. Ah, a quantidade de vida que o Mega Man tem. E sem contar que existe o estado crítico, né? É quando o Mega Man está com zero de vida, mas ele ainda está vivo. E se ele levar o último dano, a última pancada, não importa o dano que seja. Aí ele morre. Ele morre. Vou pegar essa flor. Isso aqui é para dar de presente para a Roe e ficar bem na fita com ela. Ok, eu vou entrar nessas ruínas aqui. São ruínas opcionais. Antes de enfrentar o chefe dessa área. Porque aqui não vai ter saída para mim, né? Vai ter uma área que eu vou precisar ter um upgrade a isso aqui. Depois eu vou voltar, mas é bom já adiantar isso aqui para conseguir dinheiro. E a gente poder comprar equipamentos que vão auxiliar na nossa aventura. Vamos lá. Esse baú é falso, é um baú armadilha. Você vai tentar abrir e ele vai soltar bombas. O bom de derrotar ele é que ele dropa muita grana. E falar em grana, que também tem. Ok, muito bem. Ok, se eu não me engano, nessa área tem dois andares. Tem dois andares. Deve haver uma subida aqui. Tem uns inimigos soltando fogo. Derrote eles. Para não ser atingido e acabar caindo como eu caí aqui, né? Ah, eu não queria ter descido. Eu perdi o dinheirinho ali. E eles vão sumir. Com o tempo, né? Os itens que droparam dos inimigos desaparecem. Assim, cubo de life e dinheiro apenas. Não são esses itens de baú nem nada de tipo. Esses interagíveis, né? Tem uns bichinhos aqui no chão. Baú. Ah, tem um inimigo aqui. Nossa, ele vai explodir em cima de mim. Kit de canhões. Ai, ai. Pulei fora. Tá, aquele dinheiro não ia dar tempo de chegar até ele mesmo. Tá, tô subindo de novo. Tá, você não precisa completar, né? Todas as áreas da ruína. Eu que tenho essa mania de fazer isso. Mas eu vou evitar de fazer isso. Pra gente ganhar tempo. Ah, tá. Aqui eu não consigo passar. Porque essa área é muito alta. Quando eu puder voltar aqui. Com o pulo mais alto. A gente vai ser melhor. Não tenho essa habilidade ainda. Ah, mas eu não resisto. Eu não vou ficar com o pulo mais alto. Eu não vou ficar com o pulo mais alto. Eu não vou ficar bem comigo mesmo se eu não fizer isso. Ok. Tá aí, ó. Resolvido o problema. Se eu apertar select. A gente tem uma visão... Zeral, isso. Uma visão geral, né? Do mapa. Que é bem interessante. 3... 3... 3... 3... 2... 3... 2... 3... 3... 3... 3... 4... Agora vamos voltar. Porque ainda temos que enfrentar o chefe dessa área. O... O chefe que está comandando os piratas daqui. E os inimigos restaunaram. Sem problemas. E os inimigos restaunaram. Um grande buraco. Ou alguma coisa... Do outro lado dessa passagem. Tome cuidado. Ok. Recarrega tudo. Se quiser salvar o jogo, né? Para se preparar. Vamos lá. Opa. Não, não fica de frente não. É perigoso. Ok. Eu quero dar destaque também para as músicas desse jogo. Elas são muito boas. E essa trailer em questão é uma das minhas favoritas. Por mais que ela pouco toque no jogo. Esse jogo tem um... É uma Singer. O que ele vai encontrar? Devo entre. Devo entre. E não estou. Talvez precisar precisar dessa chave. Emergen �, por favor. Nós estamos batendo, e aquele garoto azul está indo para esta forma. Ele está vindo. Tudo bem, todos, desculpe de pesquisar! A nossa prioridade agora é sair do nosso pequeno garoto azul, tudo bem? Fique cuidado e não se fizesse com o seu tamanho, ele já está batendo Bonn e Tron. Vamos fazer isso! Roger! Chisel Bonn, ele é o líder dos piratas. Você deve destruir o robô de escavação, o Morwolf. A proteção externa do robô é altamente blindada, mas a escotilha está quase em defesa. Dispare nos pneus... Pneus? Não é pneu isso, eu vou dizer rodas para não falar pneus. Atire nas rodas para atrasar o robô. Então pule no robô, por cima das rochas, das rochas, em cima do robô, e atire na escotilha. Olha aqui, eu me atrapalhei tudo aqui, traduzindo. Foi mal. Roger! Você é um pequeno inimigo! Você nem vai arrastar o meu peito! Primeiramente, destruir esse aqui, para deixar ele mais lento. Deixe-o! Deixe-o! Ei! Você está prestando atenção? Você não vai passar por esse robô, cara! O que é aquele pequeno... O que ele acha que ele está fazendo? Eu consegui destruir! Ow! Droga! Tá vendo que está em chamas? Agora o robô fica mais devagar. Vai ficar mais fácil de eu batalhar contra ele. A vida do Mega Man está em vermelho. Isso significa que o escudo protetor do Mega Man foi destruído. Só pode ser reparado com o dedo. O que acontece? Você leva um pouquinho mais de dano do que o normal. Quando você está nesse estado. O objetivo é subir no robô, mas esses canhões vão atrapalhar. Esses tanques, desculpe. Isso que eu falei, canhões. São tanques equipados com canhões. Então, tudo certo. Já tem outro ali. O meu tiro não vai alcançar. Deixa eu trocar para o... Range, Range, Range. Não chega ainda. Não chega ainda. É muito longe, né? Ah! 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 Cria-se e feche a capa! Eu senti a capa na escotilha! Eu sabia que eu te disse de feche a capa! Opa, ele tá tentando me derrubar, né? Priscila! O que você está estando por? Coloque o fogo! Coloque o fogo! Os extintos de fogo automáticos estão funcionando! O que? Mas... mas... É inconcebível! Como pode um pequeno chão como esse me derrubar? Quanto você acha que custa para construir isso em primeiro lugar? Eu vou pegar aqui. Se é a última coisa que eu faço, eu vou... Master Teasel... Você é tudo bem? Master Teasel? Master Teasel... Teu espetите! Faça da cabeça, Caramba Levo-lista! É hora de ir embora. Mega Man, você pode me ouvir? A Mãe diz que há algo realmente importante que ela tem que falar com você. Você pode voltar aqui? Roger. Eu vou voltar para a sala de cidade. A Mãe diz que 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 há alguém como ele aqui no primeiro lugar. Nós não vamos faria a próxima vez. Nós vamos embuscar. Concentram nossa poderosa na Mãe. Nós não vamos cortar a Mãe nenhuma ferramenta. Só porque a Mãe diz que ele está colocando. Apenas espera até que você veja, Tizel. Eu tenho um novo robô que eu quero construir que fará o trabalho. Isso vai ensinar ele. Essa vez, nós vamos sair do mundo, por certeza. E pegar aquele pedaço! Wow! Mega Man, bom ir! Você mostrou aqueles piratas quem é o boss! Como posso te agradecer? Você fez tanto para nós. Espero que isso consiga aqueles piratas de desistir. Eu tenho medo de pensar, o que pode acontecer se eles conseguirem se derrubar o trássor. As legendas dizem que um desastre horrível vai acontecer se não é despejado. Apenas se isso é apenas um mito. Lá no tempo, nós estamos detectando atividade maior no fundo. Os Reaverbots, aparentemente, estão ativando seu próprio acordo. Isso me faz preocupação. Talvez há alguma verdade nessas histórias sobre um desastre horrível. Eu me pergunto. Mega Man, você seria capaz de explorar as caixas e dungeons na isla? E ver se você pode encontrar qualquer coisa? É, sim, né? Para continuar a história. Você vai? Oh, muito obrigado. Aqui, você vai precisar disso. Só os melhores pesquisadores estão capazes de conseguir uma licença de classe A. O melhor dos melhores. Com essa licença, você vai poder entrar nos sites de desistir. Os lugares que esses piratas estão tentando se despejar. Eu dou a minha permissão de explorar nas sub-gates de isla. Só me deixa saber se você encontra algo que pode nos contar sobre o desastre, ou sobre o desastre que deveria acontecer se o desastre é distúrbido. E... Eu não gosto de mencionar isso, mas... Se enquanto você está explorando, você encontra algo de valor, isso significaria muito para nós se pudessem doná-lo para ajudar com a restauração da cidade. Eu não vou dizer nada. Obrigado por você. Se você está cuidando. Ok então, pessoal. Agora. Existe um outro problema, né? Porque os piratas estão... escavando a ilha. A prefeita está preocupada com os Raverbots, né? Os robôs que a gente encontra no subterrâneo. Eles estão se ligando... É... Funcionando de maneira própria, né? E atacando as pessoas. Eles são meio que Mavericks. Se assim a gente pode dizer, né? Irregulares E a partir de agora eu acredito Que eu posso fazer doações Para a reconstrução da cidade Só que Eu não vou fazer isso agora porque Condomínios, 3600 Como causou muito pouco Dano nas batalhas contra Tron, os Bloomy Bears Que são aqueles 3 robôs Mais o Bombone O preço da reconstrução Da cidade foi, saiu muito Barato, nossa 3600 é muito pouco, eu já vi Esse preço aqui indo às alturas 10 mil e muito mais Reconstrução do banco Da polícia e tudo mais Sai muito caro Pois bem, como eu consegui Evitar né O dano majoritário, pô, eu estou muito feliz Com isso Tá, vamos entrar aqui Vamos pedir para o Data Consertar O nosso escudo Protetivo, né Mais energia Mais munições Para dar uma recarregada Ok Bro Vamos conversar Diga Mega Man Essa é uma bela flor Que você encontrou Você pode ficar com ela Sério? Caramba Obrigado Mega Man Eu vou pegar um pouco de água Para colocar nela Ok Esse é um presente para a Ro Para ela ficar mais feliz com você Quanto mais feliz Ela ficar com você Mais descontos Você consegue Com os upgrades dela É E sem contar Que ela meio que vai Desenvolver um crush Para o Mega Man Caso você queira E também existe um outro sistema Por trás disso Que já já eu vou falar Item Development Primeiramente Vamos selecionar essa opção E ok Vamos lá O kit de canhões Foi usado para construir A Powerhead Buster Uma arma especial Aí Eu fui capaz de fazer Uma nova arma Essa nova arma Tem um longuíssimo alcance E um bom coice Mas a taxa de fogo Não é muito grande Não esqueça Quando você Disso quando você estiver Numa briga E o elmo De segurança Foi usado para fazer O elmo Olha Eu fiz sobre medida Para você Se você usar isso Você não será Nocauteado Tão facilmente Com os ataques Dos inimigos Como antes E agora você É capaz de sobreviver Longas quedas Mesmo se Te derrubar De um penhasco É claro Você não é invencível Então você deve ser Ainda Você ainda deve ter cuidado Mas Eu aposto que isso Vai ser útil Se você estiver Numa luta Em um local Muito alto Ok Beleza então Por onde a gente vai agora Né Vamos pegar o carro De suporte Hum Eu estou aqui pensando Vamos para O centro da cidade Downtown Me leva até lá Chegamos Mega Man Isso aqui é um fast travel Ela me traz aqui Nessa parte Da cidade E eu vou fazer Algumas compras Lá no mercado Ah Não vamos esquecer De equipar os itens Que eu peguei Né Itens especiais Equipo Elmo Ok Protege a cabeça É Ele Faz exatamente Com a roll Disque ele faz É Aqui tem o Você pode utilizar Né O seu Subtanque Aqui tem o refrator Que eu peguei No começo do jogo Não serve para nada A chave que eu peguei Também não serve Mais para nada Foi para abrir A porta do norte O que tal Que você utiliza Para chamar a roll Onde você está E ela vem te pegar Com o carro Se ela puder Levar o carro Até o local E as licenças E as licenças E eu consegui A licença De ranquear Classear Melhor dizendo Que agora Eu posso entrar Nas ruínas Principais Da Da cidade Da ilha Melhor dizendo As ilhas Dungeons Né Ok Vamos entrar Aqui no ferro velho Então Eu estou interessado Em comprar Uma armadura Para o Mega Man É item Fleck Jacket Isso aqui Reduz o dano Que o Mega Man Leva Em um quarto Né Em 25% Vamos colocar em porcentagem Ok Parte Deixa eu ver Blast Unit Ataque 1 Energy mais 2 Você parte Energy mais 1 Energy mais 2 Isso aqui é tudo Muito interessante Mas eu acho Que eu vou juntar Vou juntar Um pouco de grana Se vocês quiserem Comprar alguma coisa Aumentar O Subtanque É com vocês mesmos Bom Vamos voltar aqui Para a floresta De Cardon É o nome desse local E vamos pedir Para Vamos chamar a Ro Porque ela vai Levar a gente Até o Flutter Né Com o carro Ok Tá bom Tecnicamente a gente Já está aqui Eu só preciso sair Mas Ro Vamos Conversar Armas especiais Vamos trocar Eu estou com as minas Aqui a gente pode ver As estatísticas Das minas Ataque Que é o poder de força Energy Quantidade de munição Que eu posso utilizar Né Várias vezes consecutiva Range é o alcance As minas não tem nenhum Né Que o Mega Man Ele coloca no chão Rapid É a velocidade Que ele joga as minas E especial Bom Eu acredito que no caso Das minas É o alcance Da Da explosão Né Em si O especial Ele é diferente Para cada tipo De arma Especial Tá Isso aqui vai ser Bom Vamos equipar Se eu não me engano Especial Eu estou falando besteira Pessoal No caso Especial Aqui Ele é a quantidade De munição Né É verdade Quanto maior Mais munição tem E você pode melhorar Escolher Ataque por exemplo Level 1 Energy E range Você pode aumentar Alguns atributos Em algumas armas Mas nem todas Podem ser melhoradas Né Todos os atributos Rapid não pode Especial não pode Algumas armas Tem essas limitações Sub-armas Melhor dizendo E custa muito caro Em gente Aumentar aqui O poder de fogo É O alcance Esse tipo de coisa Energy Nossa Sai caro demais Mas Tudo bem Sobre o outro sistema Que eu estava falando Esse jogo Ele tem um sistema De boa reputação Ou má reputação Ações ruins Como Roubar o banco Por exemplo Você vai ter Essa oportunidade Eventualmente É Destruir as casas É Destruir propriedade Pública Né Placas Máquinas De refrigerante Te deixa Com uma Reputação ruim Quanto mais Você faz isso Mais caro Ficam as coisas E a reputação boa São as coisas boas Que você faz Doações Né Pra Ajudar a cidade Sair de quests É Ajudar as pessoas Dar presente Pra roll Faz com que As coisas No jogo inteiro Ficam mais baratas É A armadura Do Mega Man Ela meio que Muda de Tonalidade É Em relação A essa A isso tudo Só que não dá Pra perceber direito Porque Eventualmente Você nem vai perceber Mas a armadura Do Mega Man Vai ficar mais clara Ou mais escura Dependendo da sua Boa reputação Ou má reputação Bom Ainda não explorei Essas ruínas Eu Não tenho muito tempo De vídeo Pra falar a verdade Eu queria explorar Ele aqui Ainda Nesse vídeo Mas não vai ser possível Vamos dar uma olhada Nessa arma Ah Errou Tudo bem Acontece Vamos ver o que eu Posso fazer Então Eu acho que eu vou ter que Deixar isso pro próximo vídeo Pessoal Porque senão Eu vou me enrolar muito E vai ficar muito grande E Vou acabar tendo problemas Então eu vou parando Esse vídeo por aqui Prometo explorar As regiões No próximo vídeo E também Fazer A primeira dungeon Da história Dungeon de história É que nem Zelda Tem aquelas dungeons opcionais E as dungeons principais Então A gente vai se ver Isso numa próxima Oportunidade Beleza Então Então a gente se vê aqui No começo do próximo vídeo Eu vou equipar A armadura O visual do Mega Man Ele muda Na verdade Só mudou o Elmo Mas tudo bem Mas é isso aí pessoal Muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado Até aqui E não se esqueçam O meu canal Está aí na descrição Se vocês quiserem Dar uma passada lá Se inscrever E assistir Os meus vídeos E lives Eu agradeço Muito Pessoal Muito obrigado por tudo E a gente se vê aí Numa próxima oportunidade Falou gente Um grande abraço E é isso aí Tchau 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 Tchau